Querido Papai do Céu, quero te agradecer por mais um encontro aqui no Cantinho da Arte, com esses meus alunos especiais, pessoas maravilhosas que fazem toda a diferença em minha vida, em minha história. Que o Senhor possa visitar cada um, levando até eles muita paz, muito amor, muita saúde, muita felicidade, restaurando os corações que estão despedaçados por perda de alguém e que o Senhor possa colocar na vida dessas pessoas esse brilho do Espírito Santo que possa brilhar e dar esperança a cada um. Amém. Bom dia, bom dia, meus amigos. Eu sou o Roberto Ferreira e estou aqui de volta para a conclusão desse projeto monocromático, atendendo a Roseli Cristina. Ela pediu para eu ensinar esse projeto, né? Eu estou aqui atendendo a ela e também tirando dúvidas de muitas pessoas que gostariam de estar pintando com apenas duas cores de tinta, que é o preto e o branco. E o nosso clareador, que a gente sempre usa aqui. Muito bem, então nós vamos hoje continuar aqui, né? Vamos, em nome de Jesus, concluir esse projeto de hoje. Iniciei a nossa aula de hoje agradecendo a Deus, pedindo a Deus por cada um de vocês que estão aí, né? Precisando desse amor, desse carinho. Muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, ó. Aqui eu estou com o clareador, estou com esse pincelzinho aqui. Esse aqui é o pincelzinho da Condo, esse é o 456, número 10, tá? Então a gente vai trabalhando assim, ó. Fazer o cabinho, fiz o cabinho um pouquinho grosso, porque eu quero ir um pouquinho mais grosso mesmo. Já vou aqui aproveitar e vim fazer esses aqui também. É bem tranquilo, é bem sossegado. Vou pegar agora um pouquinho do branco, pra gente dar uma quebrada nesse pretão, né? Pra não ficar totalmente preto, a gente usa esse recurso. Aí eu coloco o branquinho por cima, eu consigo uma tonalidade mais cinza, né? Um tom mais acinzentado. Nós vamos agora pra nossas folhas aqui. Deixei mais algumas folhas pra estar fazendo com vocês aqui nessa aula, né? Então vamos lá, aplicando aqui o clareador, aqui eu estou com o pincelzinho por tuar. Vocês observarem um pouquinho de brilho aqui, é porque eu, como eu falo pra vocês, eu coloco um pouquinho de griter no meio, né? O dimensional 3D das minhas no meu clareador. Aproveitar e passar um pouquinho aqui também, que tem essas folhinhas menorzinhas. Vamos lá, então. Olha só. Aqui nós temos o preto e o branco. Nós vamos trabalhar com o preto e o branco aqui, ó. Dá esse traço no meio aqui e vou puxar pras pontas, olha. Como eu já apliquei o meu clareador, a minha tinta vai fluir tranquilamente aqui, ó. Olha só que eu vou só gastando um pouquinho dessa tinta aqui, puxando pra cá. Olha só que legal. Aqui eu faço a mesma coisa, são rapidinhas, são pinceladas rápidas mesmo. Aqui eu estou com o tecido Itamine, tá bom, pessoal? É um tecido muito bom pra pintar. Você pode fazer coxas pra sua caça, jogo de cozinha, enfim. Você pode trabalhar com esse tecido, fazer barradinha de pano de pratos, que fica bem bacana, tá? O Itamine, né? Esse Itamine aqui é o mais abertinho, dá pra pintar e bordar. E tem também o Itamine, é... Aquele mais fechadinho, é tipo uma telinha, tá? Ele é bem mais fechadinho. Aqui eu estou com o branquinho agora, ó. Vou puxando pras pontas e vou agora de cima pra baixo. Pequenininha de pincel. Agora eu já estou com o pincelzinho número 8 da Acrilex. Mas pincéis, você não se prenda nos que eu uso. Use o que você tiver aí, o que você se adaptar melhor com ele, tá bom? Porque às vezes a gente fica em busca de um pincel que o professor está utilizando e você tem o pincel certinho que você adapta melhor com ele, tá bom? Então, é aquele pincelzinho que você gosta mais, você pode trabalhar com ele sem problema nenhum. Olha só. É bem simplesinho de fazer essas folhas. folhas monocromáticas preto e branco. Vou deixar também na descrição desse vídeo o meu e-book, tá? A minha apostila online, que é um presente que eu preparei pra vocês com todo o meu carinho. E espero profundamente que vocês valorissem bastante esse meu presente, tá bom? E quero agradecer também as meninas que estão empenhadas aí com a empresa Acrilex para ela estar aqui, assim, patrocinando aqui o nosso canal, o nosso Cantinho da Arte, essa nossa família. Muito obrigado vocês. Eu não vou falar nomes de pessoas, não, porque senão eu vou estar, eu posso estar sendo injusto com alguém que está me ajudando demais. Mas tem uma querida aí que ela está empenhada mesmo, e é, eu agradeço demais, peço a Deus demais por ela, por vocês, porque... A gente vê, eu sente, assim, o carinho de vocês por mim. Isso é muito legal. Aqui eu estou com a quininha do pincel, pessoal. Você vê que eu não troquei de pincel, ó. Só faço aqui agora, só pra dar uma nuancesinha de nervura aqui. Se eu perceber que ficou muito grosseiro, eu volto aqui com esse branco e vou dando umas afinadinhas, assim, ó. Essas folhas é bem tranquilo de fazer, não tem segredo nenhum. Posso aplicar mais um pouquinho de claveador nessas aqui, porque elas ficaram que devem ter dado uma secadinha já, porque está um pouquinho calor, então as tintas seca muito rápido. Olha só, vamos lá, com calma aqui, sem correria, ó. Essas aqui são as folhinhas menorzinhas. Ó. Ela vai fazendo isso aqui. Aqui eu coloquei minha tinta nesse pratinho. Geralmente eu uso o que está na tampinha mesmo. Mas aqui hoje eu resolvi colocar aqui só pra fazer um... Um... Uma organizaçãozinha melhor aqui pra vocês. Porque fica legal a gente trabalhar com esse carinho, né? E aqui no pratinho ele me favorece, porque eu coloco, trabalho com ela, dou uma amassadinha nela. Posso pegar um pouquinho do branco e dar uma clareada aqui, fazer um tom de cinza mais clarinho, pra não ficar tão escuro, ó. Pra gente ir trabalhando assim, essas pinceladinhas. Essas daqui são as folhinhas menores. E aí a gente vai trabalhando, fazendo isso aqui. Fica muito bonitinho essa pintura. As pinturas monocromáticas geralmente é legal. Aí você vai me perguntar, mas Roberto, pintura monocromática só usa preto e branco? Não, você pode fazer um monocromático com azul e branco. Você pode fazer com marrom e branco. Enfim, não precisa você ficar só preso nessa cor de tinta não, tá? Então a cor que você quiser usar, vermelho e branco. Porque se você usar o vermelho e o branco, você vai conseguir tons de rosas mais claros, mais escuros. Você trabalha, você consegue fazer um monocromático muito bonito. Usando esse recurso do branco, né? Pra estar clareando. Por exemplo, aqui. Eu sou utilizando preto e branco, mas vocês podem perceber que aqui está surgindo cores diferentes. Ou seja, está dando um tom de cinzas, né? Isso é muito legal. Aqui eu estou com o pincelzinho filete, eu vou pegar um pouquinho do branco, ó. Vou puxar pra cá. Um pouquinho do branquinho aqui, assim. Pra dar uma quebrada, né? Dar um tomzinho de cinza mais suave aqui. Eu vou puxar aqui, ó. Pincelzinho hidratadinho na água. Pra ficar um traço mais fininho. E os acabamentos ficam à disposição de cada um. Cada um quer fazer um acabamentinho mais bonitinho. E a gente vai, assim, caprichando nos acabamentos. Vamos pra nossa rosinha que está aqui agora. Essa aqui é a rosinha virada. Vamos aplicar em toda essa rosa. Aqui o clareador. Clareador em color. Mesmo no tecido grosso. Fica um trabalho bem legal, bem bacana. Vitamina é muito bom de pintar. Se vocês pintarem, vocês vão perceber que é legal pra caramba, ó. Aqui eu não quero fazer essa rosa aqui muito escura. Eu quero usar ela um tomzinho mais claro. Então, eu vou fazer uma misturinha aqui, ó. Fazer um tom de cinza, ó. Ó, olha só. Esse tomzinho aqui de cinza mais escuro. Só pra eu fazer as partes de sombras aqui, ó. Ó. Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. Pra não ficar aquele preto, muito negro aqui. Então, eu já faço isso aqui, ó. Ó, colocando. Fazendo as minhas sombras aqui. Aqui dentro também tem essa dobra. Eu já faço isso. Então, se você tiver dificuldade, vai pausando o vídeo aí. Que você vai conseguir, tá bom? Agora, sem limpar meu pincelzinho, sem nada. Já vou trabalhar as minhas pinceladas, ó. Com o branquinho aqui, ó. Vou colocar pra cá pra você. Pra ficar mais fácil vocês visualizarem aqui. Coloquei o branquinho. E vou de encontro. Você viu que eu não coloquei o preto puro, não. Coloquei ela mais iluminada aqui um pouquinho. Então, eu faço isso, ó. Deixo o branco bem acentuado aqui na ponta. Pra dar umas pétalas mais bonitinhas aqui. Peguei novamente aqui. Olha só que legal. Agora, eu vou vim do outro lado aqui, ó. A mesma coisa, ó. Eu espero estar ajudando vocês. Espero estar tirando dúvidas. Se vocês já estão felizes com esse vídeo, com essa aula de hoje. Com esse novo dia. Já vai deixando o seu like. Deixando o seu comentário. Já vai compartilhando bastante. Pra esse canal, essa nossa família. Que não para de crescer. Continuar crescendo. E levando até as pessoas um pouquinho do nosso amor. Um pouquinho do nosso carinho. Um pouquinho do nosso bate-papo aqui no canal. Nós somos pessoas que estamos crescendo a cada dia mais na presença do Senhor Jesus. Nós queremos crescer muito. Mas sempre na presença do Pai. Porque senão não vai adiantar nada. Como eu disse no outro vídeo. A mesma coisa que você construir um castelo de areia. Na praia. Vem a onda do mar. E leva tudo embora. Nós temos que construir a nossa vida. Na rocha firme, né? Com essa certeza que nós estamos fazendo um trabalho legal. Nós estamos levando até a pessoa. As pessoas um pouquinho do nosso amor. Um pouquinho do nosso carinho. Aqui eu dou só essa pinceladinha no meio pra conseguir fazer tudo ali, ó. Olha só, pessoal. Que simples. Fala a verdade. Não é simples? Muito legal. Aqui agora é a parte da sépa dela. Eu vou puxar aqui, ó. Preto e branco. Pra não ficar nada assim muito carregado aqui. Bem discreto. E agora nós vamos fazer... Subir aqui essas hastes. Que vai até lá no botãozinho lá em cima. Mas antes eu vou estar aplicando aqui, ó, o clareador. Porque eu quero uma linha um pouquinho mais fina aqui, ó. Posso botar os botõezinhos. Olha só que legal. Vou até puxar um pouquinho pra cá pra imagem ficar mais focada aqui. Pra gente trabalhar aquela região ali. Se eu quiser ir diretamente aqui com esse pincelzinho filete, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar uma quebrada um pouco aqui nessa tinta. Pra não ficar tão branco, não ficar tão preto. Com os pão de cinza mais tranquilo. Faço isso, ó. E vou pegar aqui assim, ó. Com o pincelzinho pé. Rebece pra tinta cá. Tá vendo? Então, um pãozinho de cinza mais suave. Com a minha tinta um pouquinho mais aguadinha, eu consigo fazer esses traços assim. Bem sossegado, ó. Pincelzinho sempre de pé. E assim já vai dando uns toquezinhos assim, ó. Pra simular esses pinzinhos que tem o nosso raminho de flor aqui. Deixa eu passar pra lá essa tinta. Muito bem, pessoal. Vamos aqui agora pra essa pétala, né? Pra esses botõezinhos. Vou continuar pegando branquinho juntamente aqui, porque eu não quero também muito escuro, não. Então, eu quero ir mais clarinho, ó. Eu faço isso aqui, ó. Aqui também. Vou pegar um pouquinho do preto puro agora. Vou colocar aqui. Uma área de sombra. Olha só que legal. Tá vendo? Agora eu vou pegar o branquinho e vou fazendo esse movimento. Faço no um e faço no outro. Eu consigo fazer assim o meu botãozinho. Bem bonitinho. Bem sossegadinho. De uma maneira bem simples. Bem sossegada mesmo, ó. Vou agora dar aquelas... As pinceladinhas aqui por trás das sébulas, ó. Cantinho de pincel. Então, eu encosto aqui, ó. Pego um pouquinho do preto puro. Pra gente estar fazendo aqui assim. Esses acabamentos assim, ó. Já dou uns apertõezinhos. Simulando alguns espinhos que tem aqui. Muito bem. Vamos agora pros acabamentos. Nós vamos agora aqui pra fazer nossos acabamentinhos aqui nessa passadeira, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos estar aqui trabalhando. Vamos jogar um pouquinho pra cima aqui. Espero que não saia do foco. Vamos trabalhar aqui, ó. Um pouquinho desse preto aqui. Juntamente com o branquinho. Vou dar uma queimadinha aqui assim nesse ponto. Ó. Faz isso aqui, tá? Desse jeitinho. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um outro pincelzinho aqui. Um pequenininho. Pra gente estar trabalhando aqui, ó. Olha só. Vamos fazer assim, então, ó. Uma pétalazinha dessa florzinha. Outra. Vocês podem trabalhar essas florzinhas que vai dar um encanto legal. Vai trazer um pouco mais de vida aqui pro trabalho de vocês, ó. Então, vocês vão cruzando algumas. Poderia ser tipo miosortes. Essa aqui chama-se aqui as florzinhas mosquitinhos. Que faz aquele amontoadinho de flores. Que traz aqui todo um diferencial pro nosso trabalho monocromático. Porque senão ia ficar aqui trabalhando só preto e branco. E aqui, às vezes, nós temos que colocar esse branco mais em evidência. Coloquei mais pra frente aqui. Tá vendo? Aí, depois disso, eu vou e dou uns batidinhos saindo assim, ó. Simulando algumas pedrazinhas caindo. Alguns arranjinhos assim, nesse tipo. Agora, com esse pincel aqui e um pouquinho do branco e do preto misturando aqui, eu consigo fazer um tonzinho de cinza mais clarinho, ó. Não pode tá pingando, tá? Tem que tá mais ou menos assim, ó. Ó, tira o excesso. E a gente vai trabalhando Desculpa o barulho, pessoal. Vai trabalhando algumas pinceladinhas assim, ó. Olha mais branco, olha mais escuro. Pra gente trabalhar esses acabamentos que tem. Tipo aquelas folhinhas de sombra que fica lá por trás da nossa flor. Então, a gente vai trabalhando assim. Algumas folhinhas de sombras. Algumas folhinhas de sombras. Como o miolinho dela eu não posso colocar o branco, o amarelo, eu vou com o pretinho e faço aqui, ó. Marco os miolinhos com essa cor pretinha. Aqui, se eu dou um risquinho com branquinho, só pra gente ganhar esse ponto de luz ali. Né? E, ó. Os acabamentos. Faz alguns contorninhos aqui, ó. Só pra gente realçar mais aqui o nosso trabalho. Aí vocês acrescentam alguns arabescos pra dar movimento ao arranjo. Pincelzinho sempre em pézinho, tá? Pra vocês trabalharem esses detalhes. É simples, mas é chique, né? Ficou bastante chique aqui o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esse foi o vídeo de hoje. Atendi, assim, a Roseli Cristina. Espero que você tenha gostado, Roseli. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Fiquem com Deus. Rezem por mim. Orem por mim. Escreva-se. Compartilha. E não deixe de ativar o sininho das notificações pro YouTube te manter sempre informado de cada vídeo que eu mandar pra vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Rezem por mim. Orem por mim. Que eu estarei aqui fazendo o mesmo pra vocês o tempo todo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. E aí Orem por mim. E aí E aí